Olha aqui a mulher aqui ó, olha a mulher aqui doida, ela está me dando teaser, olha só, a mulher me dando teaser, ai, que isso porra, que isso aqui cadê, que isso aqui cadê, só, dando teaser, ai, que isso aqui cadê, só, me solta que você tá morto, me solta, que isso aqui cadê, vai, vai daqui nosso caralho, vai. Obrigado.